GKCDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir! E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para quebrar O salão tá lotado e vai até o sol raiar E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para ruer O sol bate no palco, eu quero dançar com você E vem dançar forró, e vem dançar forró, dançar no coladinho fazendo o chão levanta pó E vem dançar forró, e vem dançar forró, dançar no coladinho fazendo o chão levanta pó E vem dançar forró, e vem dançar forró, e vem dançar forró, dançar no coladinho fazendo o chão levanta pó E vem dançar forró, dançar no coladinho fazendo o chão levanta pó E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para quebrar O salão tá lotado e vai até o sol raiar E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para ruer O sol bate no palco, eu quero dançar com você E vem dançar forró, e vem dançar forró, dançar no coladinho fazendo o chão levanta pó E vem dançar forró, e vem dançar forró, dançar no coladinho fazendo o chão levanta pó E vem dançar forró, e vem dançar forró, dançar no coladinho fazendo o chão levanta pó E essa é minha aí! É pra tocar nos faredões! Isso é Silva no Silva, ao vivo! LR Estúdio, gravando tudo ao vivo! Silvano Silva, o charme do forró Vamos gravar mais um sucesso ao vivo Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que tem eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, eu é Cuida, meu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, eu é Cuida, meu E pra cantar comigo, eu quero convidar meu parceiro Lucas Rico Chega aí, garoto Deixa comigo, Silvano Silva Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que tem eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, eu o resto cuida Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida meu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida meu Menina linda, por favor, casal adeus Não vai faltar amor, eu acho Cuidado Silvano Silva, o charme do forró Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer O chufalo, sanfoneira, medon É dois pra lá e dois pra cá Hoje eu tô afim de sair, sair pra farrear Hoje eu tô volto pra casa depois que o dia Clarear Hoje eu tô afim de cair, sair pra farrear Hoje eu tô volto pra casa depois que o dia Clarear A mulherada vai dançando, dançando, arrojando nó Se o Silvano Silva está tocando, fazendo chão, levanta a voz A mulherada vai dançando, dançando, arrojando nó Se o Silvano Silva está tocando, fazendo chão, levanta a voz Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer Hoje eu tô afim de sair, sair pra farrear Hoje eu tô volto pra casa depois que o dia Clarear Clarear Hoje eu tô afim de cair, sair pra farrear Hoje eu tô volto pra casa depois que o dia Clarear A mulherada vai dançando, dançando, arrojando nó Se o Silvano Silva está tocando, fazendo chão, levanta a voz A mulherada vai dançando, dançando, arrojando nó Se o Silvano Silva está tocando, fazendo chão, levanta a voz Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer Alô, quer o pegação? Sucesso pra você, garoto! Silvano Silva, o charme do forró Chegando mais um sucesso! Balança aí! Forte abraço pra minha galera de Campinas, São Paulo! E Silvano Silva, ele é o rei do piseiro Na pegada do forró, balança o Brasil inteiro Quando ele passa, todo mundo se balança As novinha fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas devagar O uísque, redbull, quiseiro vai começar De camarota eu vou curtir nessa festança Vou vivendo na bonança com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas devagar O uísque, redbull, quiseiro vai começar De camarota eu vou curtir nessa festança Vou vivendo na bonança com dinheiro pra gastar E pra cantar comigo Eu quero convidar meu parceiro Sérgio Rarone Ô Silvano Silva, deixa comigo meu irmão É Silvano Silva, o chave do forró e Sérgio Rarone Simbora! Sérgio Rarone, ele é rei do piseiro Na pegada do forró, balança o Brasil inteiro Quando ele passa, todo mundo se balança A novinha fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas devagar O uísque, redbull, quiseiro vai começar De camarota eu vou curtir nessa festança Vimendo na bonança com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas devagar O uísque, redbull, quiseiro vai começar De camarota eu vou curtir nessa festança Vimendo na bonança com dinheiro pra gastar Isso é Silvano Silva e Sérgio Rarone Ao vivo! Ô nega Silva! É Silvano Silva, o chave do forró e Sérgio Rarone Na roda do piseiro Tamo junto! Sucesso pra você, meu garoto! Silvano Silva, o charme do forró Gravando mais uma pra tocar nos paredões Se tem Silvano Silva, meu patrão Vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos paredão de som Só tá tocando nós Onde quer que a gente passe o povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando Vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos paredão de som Só tá tocando nós Onde quer que a gente passe o povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando A galera dança a noite A galera dança a noite inteira Com Silvano Silva, ninguém fica de bobeira Pode vim que a peça é sua Aqui no palco é essa alegria Nossos graves tá batendo E o negócio chega chia A galera dança a noite O charme do forró é o novo som que tá bombando Com Silvano Silva, ninguém fica de bobeira Pode vim que a peça é sua Aqui no palco é essa alegria Nossos graves tá batendo E o negócio chega chia Vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos paredão de som Só tá tocando nós Onde quer que a gente passe o povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando Vem dançar com nós e vem curtir com nós Todos os paredão de som só tá tocando nós Onde quer que a gente passe o povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando Gravando tudo ao vivo no estúdio Lucas Produções Sucesso, garoto! A galera dança no chuchota a noite inteira Com Silvano Silva ninguém fica de bobeira Pode vir que a peça é sua aqui no palco Essa alegria nossos graus tá batendo E o negócio chega a chia A galera dança no chuchota a noite inteira Com Silvano Silva ninguém fica de bobeira Pode vir que a peça é sua aqui no palco Essa alegria nossos graus tá batendo E o negócio chega a chia Vem dançar com nós e vem curtir com nós Todos os paredão de som Só tá tocando o nóis, onde quer que a gente passe O povo já tá comentando, o charme do forró É o novo som que tá bombando Vem dançar com o nóis, e vem curtir com o nóis Todos paredão de som, só tá tocando o nóis Onde quer que a gente passe, o povo já tá comentando O charme do forró, é o novo som que tá bombando Coxa, abraço pra minha galera do Facebook Quem curte o meu trabalho, aquele abraço Silvano Silva, o charme do forró Aumenta o paredão que Silvano Silva tá chegando Coxa, abraço pro meu parceiro Manilson Costa Emburidando os da Lava Bahia Eu não sou macaco, que pula de galho em galho Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha fama é viscarado Falar de mim é bom, deixe quem quiser falar Eu não sou macaco, que pula de galho em galho Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha fama é viscarado Falar de mim é bom, deixe quem quiser falar Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, também sou perigüeteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no futeiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, eu também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no futeiro Forte abraço meu parceiro Combaiano, batida louca Sucesso garoto Eu não sou macaco, que pula de galho em galho Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha fama é descarado Falar de mim é bom, deixa quem quiser falar Eu não sou macaco, que pula de galho em galho Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha fama é descarado Falar de mim é bom, deixa quem quiser falar Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, eu também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no puteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, eu também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no puteiro Chegando mais sucesso aí E essa vai pra minha galera da Bahia Por Jesus da Lapa Sim, vamos, filma O chame do forró O café da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você sem ganhar seu calor A minha cama está vazia e nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você sem ganhar o seu amor E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama Encentei a meu desejo Com seu cheiro em minha cama E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama Encentei a meu desejo Com seu cheiro em minha cama Forte abraço pra minha galera de Bom Jesus da Lapa, Bahia Eu passei no tom O café da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você sem ganhar seu calor A minha cama está vazia e nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você sem ganhar o seu amor E volta, a saudade é uma chama E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama Encentei a meu desejo Com seu cheiro em minha cama E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama Encentei a meu desejo Com seu cheiro em minha cama E volta, a saudade é uma chama Silvano Silva O Jardim do Forró Chegando mais sucesso E essa é a chonada de nós A gente trabalha E vai pra academia Se vê na estação Quase todo dia Trocamos confidências Meio disfarçado Quem é que não gosta Num romance camuflado A gente trabalha Vai pra academia Silvano Silva O charme do forró Do forró E essa é minha, hein A resposta dela não larga, meu Papai Chama Alô, Arle Ela já largou Ela já largou Eu já larguei dela Ela já largou Eu já larguei dela A gente brigava demais Não estava aguentando ela Eu estava aguentando ela Eu dava tudo que ela queria E ela só me humilhava Eu resolvi parar com isso Eu estava só quebrando a cara Mulher nojenta Quero ver quem é que aguenta o cara Ela quase se arrebenta no mundo de trabalhar E só sabia reclamar Ela já largou Eu já larguei dela Ela já largou Eu já larguei dela A gente brigava demais Não estava aguentando ela A gente brigava demais Não estava aguentando ela Puxa o foneiro E bota essa galera pra dançar Ao vivo Ela já largou Eu já larguei dela Ela já largou Eu já larguei dela A gente brigava demais Não estava aguentando ela A gente brigava demais Não estava aguentando ela Eu dava tudo que ela queria E ela só me humilhava Eu resolvi parar com isso Eu estava só quebrando a cara Mulher nojenta Quero ver quem é que aguenta o cara Quero ver quem é que aguenta o cara Quero ver se arrebenta no mundo de trabalhar E só sabia reclamar Ela já largou Eu já larguei dela Ela já largou Eu já larguei dela A gente brigava demais Não estava aguentando ela A gente brigava demais Não estava aguentando ela Ô mulherzinha pra dar trabalho A minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada A minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Pode abraçar o compositor Moral, porra, vera, uiô Silvão, silvão, o charme do fó Muto no melhor cavalo Que vale mais de um bilhão E saio por aí tirando onda no bichão Muto no melhor cavalo Que vale mais de um bilhão E saio por aí tirando onda Por onde quer que eu vou passar na mulherada Fica louco Tirando para o ímpar Pra beijar a minha boca Por onde quer que eu vou passar na mulherada Fica louco Tirando para o ímpar Pra beijar Eu dou uma volta Pego uma Na volta Já pego outra Eu não sou sulha ou milionário Mas tô deixando a mulher doida Minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada E como diz o meu parceiro Foale Aqui o dinheiro não falta não, hein E vem com nós, chama! Futo no melhor cavalo que vale mais de um bilhão E saio por aí tirando onda no bichão Futo no melhor cavalo que vale mais de um bilhão E saio por aí tirando onda Por onde quer que eu vou passar na mulherada? Fica louco, tirando para o ímpar pra beijar a minha boca Por onde quer que eu vou passar na mulherada? Fica louco, tirando para o ímpar pra beijar Eu dou uma volta, pego uma na volta, já pego outra Eu não sou túlio milionário Mas tô deixando a mulher doida, minha vida de vaqueiro Eu não troco com nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Minha vida de vaqueiro Eu não troco com nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Minha vida de vaqueiro Eu não troco com nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Mexe, mexe, mexe Eu não dou mole Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa, quente assim Te amo, te desejo, te entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim E mexe, 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 eu não dou mole Mexe, 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 eu não dou mole Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa, quente assim Te amo, te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa, quente assim Te amo, te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim E mexe, 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 eu não dou mole Mexe, 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 eu não dou mole L.R. Estúdio, gravando tudo vivo Música 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 Música